E aí pessoal, beleza? Tudo bem de volta com mais um vídeo, Playstation! Essa dica é boa para quem gosta de futebol, a demo do PS 2022 está disponível, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês onde achar aqui pelo Playstation, ok? Store, jogos, vamos aqui em demonstração, ok vai aparecer aqui, tem segundo, opa, opa Vamos lá, New Football Game Online Performance Test Porra, tudo isso? Beleza, vamos ver aqui os dizeres, até quando está disponível, né? Vamos abrir aqui, até quando está disponível, ok Está disponível até, começou foi dia 24 de 6 de 2021 e vai até 8 de 7 de 2021, né? Está provisório ali, não sei se vai se estender mais, mas por enquanto dá para testar e jogar, beleza? Vamos baixar ele aqui, demonstração Opa, cantou Vamos lá em cima, ver o quanto está baixando Ok, ele cantou aqui, vamos lá O tamanho dele é 6,5 GB, hein? Vai demorar aqui uns 10 minutos para baixar esse trem, mas vamos lá Eu vou tentar burlar Opa, subiu aqui, hein? Baixou o jogo, vamos lá Opa, deixa eu voltar Volta, volta ali aqui embaixo Vamos entrar nele, né? Vamos ver como que está disponível a jogabilidade, hein? Vamos ver quanto time tem nesse Futebol Performance Test Eu vou aprender agora Online, hein? Dá para jogar com o PS4 e PS5, hein? Um contra o outro Vamos ver os times que estão disponíveis, né? Então vamos lá, o time que está disponível é o Manchester United Vamos lá, o próximo é o Bayern de Bonique Quê? De Bonique, não É de Monique Me ajuda aí, pô Então vamos lá, o Bayern de Bonique Juventus E o famosíssimo Barcelona Beleza? Vamos fazer um teste aqui rápido Vamos Barcelona aí, parceiro Já avisei que vai dar merda isso Ah, organizar a partida Qualquer um, parceiro, qualquer um Nós joga, nós joga, profissional aqui de tomar gol Que merda, hein? É, pessoal, para mim não deu, hein? Não foi possível, conectará o adversário Isso cancela a procura por adversário E retornará a tela anterior Tá bom Todo dia tem uma merda É isso aí, pessoal Não deu para mim jogar com alguém, beleza? Mas está aí o jogo, tá para teste Beleza? Até o dia 8, beleza? Se você gostou da dica aí, ó Do vídeo dá joinha Compartilha e inscreva no canal, hein? É nóis, Alan Fui Playstation Tchau Tchau Tchau